E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark, eu vou no chubir de hoje, tá, montou a piseira demais Hoje nós vamos em busca de ouro, rapaziada, pra comprar esse tubarão bolado aqui, o camaleão tubarão, beleza? Ele muda, ó, vamos ver o que muda aqui, ó galera, ó Ele pode virar, utilizar a habilidade do fogo, do gelo e a elétrica, daqueles três tubarões boladão lá, beleza? Então, nós temos 92k de ouro, 93 quase, né? Ele custa 180 Nós vamos utilizar o monstro do Lago Ness, rapaziada, o monstro do Lago Ness aqui Porque eu achei que ele pega mais ouro de todos, tá, galera? Pega mais ouro até do que o Godizira Então, rapaziada, vai botando aquele like aí, se inscreve no canal Não esquece de marcar aquele sininho, compartilhar o vídeo com o amigo de vocês e vamos pro vídeo aí, rapaziada Vamos pro vídeo que o couro vai comer agora, que eu quero bater o recorde de ouro, mano Quero bater o recorde de ouro, quero ver se no próximo vídeo eu já trago esse tubarão especial aí Pra gente, tá, galera? Esse camalhão aí E vambora, galera, vambora que o couro vai comer, galera, vambora que o couro vai comer Isso aí, moleque, isso aí, ó, tô com a coleira do mal Ih, moleque, tô com a coleira do mal, hein? Ó, já tô no baúzão aqui, ó, já tô no baúzão aqui, já abrimos aqui o baú de ouro aqui Vou passar direto aqui, galera, não vou entrar aqui Vou passar direto aqui, vambora Isso aí, ó Quero ver se aquela outra parada lá tá na... Tá na parada lá de boa, né, galera? O que que eu vou... Eu não sei, cara, eu tenho que ficar utilizando o turbo Pra quebrar aquelas pedras, essas paradas Agora eu fiquei na dúvida, cara Vamos tentar jogar sem utilizar o turbo, beleza? Vambora aí, ó, pega todo mundo aí, moleque Boa, ó, ó Vambora, ativar o poder aqui, galera, ó 93k de ouro aí, ó Ih, moleque Cadê, cadê? Boa, pega aí, ó Caraca, uh, 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 moleque, quase que eu deixo passar, ó Ó, rapaziada, ó O poderzão ativeu o poderzão aqui, ó Consegui pegar bastante coisa aqui, ó Tá bonito, moleque Então ainda consegue pegar aqui as paradas aqui, hein Consegue pegar as paradinhas aqui, ó Caraca, vambora, galera, vambora Tem até aqui o Dragonzort aqui Tem a caixinha de ouro aqui Peguei, peguei a caixinha aqui Tá bonito, tomou bem na fita Nós... O plano que nós utilizamos o portal Nascemos na parada aqui Que nem... Voltamos no tempo, né, rapaziada? Voltamos no tempo, beleza Dá uma joinha aqui pra gente aqui Não tô voltando pra partida, né, cara? Não tô voltando porque é muito jogo, jogando vários jogos Aí aí já viu, né, galera? Aí já viu, né? Beleza, show Ó, sobe, Tuba, sobe Sobe, aí, agora deu uma travadinha aqui no controle Mas é no controle, galera Não é no jogo, não É no controle, beleza, show Pega aí, ó Boa, galera, boa, boa Caraca aí, ficou bonito aqui, hein Vários bichão grandão 96k de ouro, cara 96k de ouro aí, ó Que lindo, malandro Que lindo Vambora, Tuba Desce aqui Beleza, show Show de bola E vambora, moleque Vambora Suga todo mundo, Tuba Suga todo mundo aí, ó Beleza, beleza, beleza Não tem o poder ativado aqui Ativa o poder, moleque Ativa o poder Isso aí, galera Tô curtindo demais aqui Esse espaço aqui, ó 97k Toda vez que a gente pega aqui Agora sugou, viu? Agora sugou Impressionante isso Mas tá maneiro, tá ruim não Vamos reclamar não Que o couro vai comer aqui Ó Nem precisei de Tuba ali, né, galera? Nem precisei de Tuba ali Beleza, show de bola Boa Boa Pega aí, ó Pega ele Pega ele Boa Vai, Tuba Vai, Tuba Vai, Tuba Use o poder aqui, ó Use o poder Isso, agora sim Agora tu suga todo mundo Cara, quando utiliza o poder aqui Suga demais mesmo, cara Olha isso, cara Ó que top, moleque Que isso, parceiro Boa, garoto Boa Caraca, 98k, cara 98k Vambora, show Explode comendo eles todinho, galera Explode comendo eles todinho aí, ó Boa, garoto Boa Aí sim, moleque É muito ouro pra gente, cara É muito ouro 99 Que isso, malandro Ó Sugador geral Moleque Ele é muito brabo, galera Ele é muito brabo Beleza, show de bola Acabou a febre de ouro aqui, ó Dei mole, dei mole Feião mesmo Feião mesmo, beleza Tá maneiro Vambora, Tuba Vambora O couro vai comer aqui, hein, galera O couro vai comer aqui embaixo, aqui Aqui vem febre de ouro, quer ver? Pegar esse bichinho aqui Aqui vai vir febre de ouro Porque Vou pegar o lago Ness aqui Vou pegar vários Várias criaturas aqui embaixo, aqui Porque a gente que é brabo Boa Isso aí, ó Ó Vambora, moleque Vambora Pega todo mundo aí Pega todo mundo aí, ó Tão morrendo de fome Tão morrendo de fome É isso mesmo? Que isso Não pode, Tuba Caraca, nem tinha Ó, boa Peguei o lago Ness aqui, ó Falei pra vocês Que ia vir Ah, moleque Salvou na hora, malandro Salvou na hora Desce, Tuba Desce Fica aí pelo meio Aí, ó Isso Isso aí, ó Isso aí pra gente poder pegar os maiores aí, cara Poder pegar os maiores Boa, garoto Boa 101 Galera Tão quase chegando em 101 Caraca Muito bolado, moleque Entra aí, galera Pega ele aqui, ó Entra aí, entra aí, Tuba Entra aí Boa, garoto Caraca, tomou bem, cara Tão indo muito bem Tão indo muito bem Beleza Show de bola Show de bola Vai Isso, garoto Isso aí, ó Isso Ó, só não tô conseguindo chegar aqui com o poder, galera Só não tô conseguindo chegar aqui com o poder aqui Mas nós estamos conseguindo muito ouro, cara Estamos conseguindo muito ouro nessa brincadeira aqui Beleza Isso aqui é bom, rapaziada Porque às vezes Você tá no local ruim E não tem muita comida pra você Aí você pega essas paradinhas aqui Todinha aqui, ó Show Beleza Vambora, vambora Não vou usar o sugador, não Porque A gente tem que ficar apertando o tubo, cara A gente tem que ficar apertando o tubo aí Aí já viu como complica aqui as paradas aqui Desce aqui, Tuba Ah, não tem joinha aqui A joia daqui Beleza Sobe, Tuba Sobe Caraca Vai deixar passar aquele grandão ali Não, é ruim Não vamos deixar passar mesmo É, nessas pilantrinhas Boa Pega elas Isso Isso aí, ó, garoto Isso aí, ó Beleza Show Show de bola Vá sugando todo mundo Vá sugando todo mundo Vá sugando todo mundo Vá sugando todo mundo aí Porque aqui é o aspirador, malandro Opa, opa Vamos, garoto Tamo quase na febre de ouro, hein, galera Tamo quase na febre de ouro aí Beleza Show Quebra Quebra Isso Aí a gente vai subindo as paradinhas ali Pega aí, ó Rapaziada Agora vai na febre de ouro Com certeza Agora vai pra febre de ouro Ó, 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 ó Segou todo mundo aqui Segou todo mundo aqui Beleza Caraca Eu pensei que ia pra febre de ouro Beleza Vambora Certinho, rapaziada Certinho aqui, ó Não tô mudando mais mole aqui, ó Pega esses tubarão bolado aqui, ó Tubarão Ih, moleque Pegando todo mundo, galera Pegando todo mundo aqui, ó Ó Ó, que lindo Ih, moleque Caraca 103 Quase 104, galera Quase 104 de ouro aqui Beleza Ah, galera Não ativou 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 Vamos 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 Sobe, tuba Boa, garoto Boa Ainda peguei um pedacinho lá Peguei um pedacinho aqui Isso é muito bom, galera Isso é obocarra, mano Isso é obocarra Ih Caraca Muito bolado, cara Muito bolado mesmo Olha isso 105 de ouro, cara 105 de ouro Beleza Pega aí, ó Todo mundo aí, ó Show Explode Explode, tuba Tá quem vai no ouro de novo, galera Tá quem vai pra febre de ouro de novo Vambora Vambora Já tomo um final aqui Ah, é porque o portal A gente não sabe onde o portal deixa a gente, né Isso aí, garoto Isso aí, ó Boa, moleque Aí sim Aí sim Ih Cadê, cadê o aspirador Não vai ativar o aspirador Vambora Vambora, vambora, galera Vambora Pega eles aí, ó Tá bonito, tuba Tá bonito Não tá ruim não, hein Não tá ruim não Peguei ele Peguei o de gelo ali Brincando, galera Peguei o de gelo Brincando ali Beleza Vambora, tuba Vambora Cole eles aí, ó Cole esses putos todinhos aí, galera Cole esses putos todinhos aí Isso, garoto Isso Pega o de gelo aí, ó Febre de ouro aí Boa, moleque Vambora, tuba Vambora Pega aí, ó Ó Ó Pega aí Beleza Que aqui a gente ativa o turbo, né Ativa o turbo Vamos lá Pega todo mundo aí, ó Caraca Agora foi bonito, hein Agora foi uma sequência bonita aí Rapaz E não pegou muito ouro Tá vendo Olha lá 107 Geralmente pega mais, né Geralmente pega mais ouro Vambora, moleque Vambora Pega aí, ó Eu tenho que ativar Essa parada tem que ativar em outro lugar, cara Aqui ativa no mesmo lugar do turbo, né Esse é o grande detalhe da parada Pega aí, moleque Pega aí Ih 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 Você roubou o carro Beleza Tubarão branco Caraca, já Caraca, que acabou o tempo, mané Pega ela Sobe, tuba Sobe Sobe, moleque Ai Pensei que ia pegar ouro aqui Não peguei ouro, mané Boa, boa Quebra todo mundo, tuba Quebra todo mundo aí Ih Pega Boa, garoto Vambora Vamos sugando eles Vamos sugando eles Beleza Beleza Destruindo geral aqui, hein Galera Destruindo geral aqui Vambora Pega aí, ó Não consegui encher o poder aqui Mas tá maneiro A gente vai fazendo ouro aqui mesmo A gente vai fazendo ouro aqui mesmo Isso, garoto Isso aí, ó Vamos lá Vamos lá Ai, quase que eu pego aquela parada ali, hein Boa Boa Vambora, vambora, tuba Vamos pro outro lado lá Que o coro vai comer Isso, rapaziada Ih, a minha parada não tá enchendo Tá vendo ali? Não tá enchendo, ó Bugou, galera Bugou, ó Meu poder não tá enchendo Caraca, que macumba é essa, galera Bugou, parceiro Bugou Ah, aí a covardia, mano Olha lá, não tá enchendo Ah, aí não dá, né, galera Aí não dá Não tá enchendo, né Pô, brincadeira, mano Brincadeira Mas tá maneiro Tá maneiro Vambora, tuba Vambora Pega todo mundo aí Pega aí, ó Boa Isso, garoto Pega aí o seu Boca Pega todo mundo aí, ó Pega o Lago Ness Desce aí, moleque Desce aí Pega aí, ó Pega o Léo Destruidor de Mundos aí Vamos descendo Vamos descendo Vamos descendo Procuro vai comer aqui Beleza Show Show de bola Peguei ali um bonequinho Não consigo boneco aquele não, hein Fica um boneco feio, hein, galera Um boneco feio demais Vambora Vambora Cento e pouco de ouro, hein Cento e pouco de ouro Tá top, hein Tá top Meu jogo bugou, galera Meu jogo bugou Aí sim Aí, aí, aí Quebra firma, né, galera Aí quebra firma Pra conseguir aqueles ouro todos Beleza Show de bola Vambora Iiiii Hi, hi, hi É, moleque Opa Opa, esqueci que a gente não pega ele Vamos ver se a gente pega uma febre de ouro aqui E sapeca ele, né, galera Vamos ver, vamos ver Vamos descer aqui, moleque Desce aqui, ó Pega geral Sacode todo mundo Pegamos o senhor Bocarra Mas a gente pega ele aqui, ó Peguei ele já Sapequei ele com ódio Sapequei ele com ódio, galera Boa, moleque Aí sim, garoto Aí sim, ó Senhor Bocarra A gente tá muito grande, cara A gente tá muito grande Vambora Vambora Desce aí, tuba Desce aí Ih, moleque Aí sim, ó Ó que top, galera Ó que top Bora, garoto Vambora, moleque Isso aí Pega, pega Boa, destrói Destrói, destrói, destrói Iiiii Hi, hi, hi Isso, garoto Boa, moleque Que isso, hein Que isso Tá bonito Tá bonito de se ver, cara Gameplay tá topzera demais, cara Infelizmente Nós perdemos o poder, né Nós perdemos o poder Não sei se tem limite de poder, cara Não sei Deixa aí nos comentários aí Boa Pega aí, ó Todo mundo aí, ó Boa, moleque Aí sim, tuba Aí sim Mais ouro pra gente aí, ó Estamos com 112 aí Muito top 112 Ó, ó Febre de ouro de novo, galera Febre de ouro de novo Boa, destrói eles Pega aqui embaixo, aqui, ó Boa, garoto Destrói eles Destrói eles todinho aí, ó Destrói eles todinho aí, moleque Tem, acho que tem pra cá Tem mais, hein Eu acho que aqui tem aqueles Aquelas criaturas do mal, malandro Ah, moleque Não falei? Não falei que tinha? Falei que tinha pra vocês, galera Falei que tinha pra vocês Peguei, ó Ah, moleque Peguei o Léo Léo destruidor de muros Mundo, né Destruidor de muros Vambora, tuba Vambora 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 Vamos fazendo ouro aqui, galera Vamos fazendo ouro aqui Ativei o poder aqui, galera Ativei o poder aqui Quem sabe a gente consegue alguma coisa, hein Quem sabe a gente consegue alguma coisa Não sei, né Vamos pegar o Ted Vamos pegar o Ted Geminha, geminha Vamos pegar o Ted Não pode deixar o Ted aqui sozinho, né Rapaziada, não pode Nossa vida já tá indo pro Beleléu Quando a gente ficar muito tempo jogando Nossa vida é pro Beleléu Não tem jeito, ó Agora não vai dar Até a gente chegar aqui, ó Aspirar as paradas aqui Morremos, morremos Mas a gameplay foi insana Vamos ver quanto que nós fizemos de ouro aí Porque o objetivo é o tubarão-camaleão, galera Olha isso aí 25k de ouro Tamo junto, rapaziada Abração Fui 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 Fui